vamos agora para a experiência beber sem ver a gente está amando quero sempre então contratado o casal lana agora vai participar e vai tomar com a gente é e agora abre a nossa latinha ó eles e a segunda eu gostei do pessoal que está aqui na live isso não olha essa sim tem cor de que falta mal é só tem não tem nada tem sim tem sim tem sim mas ela está mais de sua mesma pegada aquela também água de batata é essa aqui e diferente morou a meio herbáceos e lembra um pouco o arroz também lembra que você é eu tô sendo essas sabe quando você abre aquele saco de chás assim tem várias ervas de chás é pra mim é lúpulo tem um grupo aqui nossa mas que lúpulo que é esse mas tá meio falta malte eu achei que podia eu sou eu sou um grande defensor de cervejas que tenho notas levemente maltadas pelo menos uma casquinha de pão nessa daqui eu achei que faltou mas ela é perfumada é muito perfumada um ponto de eu acho que ela tem alguma fruta adição de alguma coisa junto e aí que que vocês estão achando aí o ira é que isso conta pra gente que a gente repassa aqui o arroz é bem herbal mesmo mas tá bem gostosinho você vem e disse que nem deu a um glória é o que eu ia falar o pilá é bem a mim lembra um hoplager apesar de eu achar que falta uma carga de malte pra um hoplager e mais lúpulo mas pensando ali eu falaria que é uma cream ale talvez nossa não com essa cream ale mas com esse lúpulo que tá vindo desse jeito ou uma bear ale né mas ah não pra bear ale falta lúpulo isso é uma grande diferença entre bear ale e cream ale e eu usei a quantidade de lúpulo lúpulo vigoroso que lembra quase uma new winner na ipa é proporcionalmente porque é uma cerveja muito leve então é pra mim deve ser uma se for uma hoplager é uma hoplager lá a cerveja faz mas eu acho que é uma cream ale ai eu não sei pra mim não é maconha ela tem um lúpulo muito forte para ser maconha e ela tem essa essa coisa ervasse assim ela tem adição de alguma coisa que eu não tô identificando o que que é eu não vou achando que pode saber que lembra a mim abraçar por eu acho que é só por só porque temos também o de coco nossa pra mim é pouco pouco de longe assim mas não é um pouco verde é um pouco o mal é então vai me fazer um pouco de pouco tipo sábado sabe vamos dar nota cara eu particularmente não gostei muito dessa breja a gente coloca na experiência e às vezes a gente gosta a gente jogou até vou ser muito sincero pra mim essa mulher tem 2.9 eu acho que pra mim falta a intensidade de lúpulo e falta uma carguinha de malte mesmo com a cunha eu gostaria da casquinha de pão e eu vou sempre defender isso pra mim eu sinto um pouco ela aguadinha mas é gostosa mas é aquela cerveja que eu não pagaria muito por ela é eu não sei fiquei confusa sem entender muito bem o que ela é eu daria 2.9 pra ela sinceramente então é isso mas ela tá boa de bebê dá pra beber tranquilo tá gostosinha mas vamos descobrir o que é venâncio hoplager hoplager é isso é pra mim um projeto de hoplager da bareio é uma hoplager feito com lúpulo meridian que apresenta a nota cítrica de limão laranja e aí pra mim não peguei laranja limão pediu uma coisa mais herbácea e um pouco sei lá coco talvez por causa da intensidade mas por conta do lúpulo eu também achei que era uma hoplager mas veja legal aí disso mas o jeito que pegou essa amargura aqui bom só pra uma hoplager particularmente eu gosto de mais é intensidade né de de lúpulo e um pouco mais de malt mas cara interessante acho que eu abri assim pra começar e tal é não ela não está ruim ela tá gostosa mas é que ela não é fácil não é de identificar fácil mas assim a gente sabendo que é uma hoplager você também fala assim é uma hoplager ok mas a idéia é que a gente conseguir já entender a cerveja sem saber o que é exatamente então assim mas é um eu acho que é essa vela lapidar mas não muito é bem pouco pra conseguir identificar ao certo que ela é perfeito